Oi gente, tudo bem? Mais um dia de vídeo de top 10 brincadeiras, dessa vez para as crianças de 11 a 12 anos. É o último vídeo dessa série. Eu confesso pra você que eu acho que a criança não tem que parar de brincar nunca, tá? Vamos combinar que eu sou uma marmanja, cobra criada e vivo brincando. Então, se pudesse, a gente ficava fazendo esse vídeo pra sempre, né? Mas tudo que é bom acaba, né? Então, nossa série vai acabar por aqui, esse é o último vídeo, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, gente, não precisa parar de brincar não, tá? Se inspira no que eu tô falando e continua. Hoje tem 10 dicas pra crianças, você vai ver que são coisas simples de fazer, super divertidas e que tiram a criança do celular. Então, ó, recadinho de sempre, antes de eu dar as 10 dicas, vai lá, aproveita, se inscreve no canal se você não fez isso ainda, aciona no sininho da notificação pra você poder ter sempre os vídeos novos do Tempo Junto no seu radar, tá bom? Bora brincar? Então, brincadeira número 1, show de talentos. Você pode fazer isso no dia que você tá sozinho com o seu filho, se tiver irmãos por perto, pode fazer também, chamar os primos. Dá pra fazer essa brincadeira com um número diferente de pessoas. Como o próprio nome diz, show de talentos nada mais é do que escolher algum talento que você tem em casa, pode ser cantar, pode ser dançar, pode ser pular num pé só, fazer o que você quiser, e você fazer um dia de se dedicar a esses talentos. Lá em casa, normalmente, a brincadeira é show de talentos com aprender coreografia das bandas. Agora, a onda é do Na United. Então, a gente sabe dançar? Summer in the city! Eu não sei não, ela é minha filha, tá? Que sabe, tá? Ela me ensina. Peraí, vou fazer outra. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, não, mas que eu bem sei fazer o... E aí eu vou, gente, aprendendo coreografia comigo mesmo, tá? Escolhe aí o talento que você quer, vai lá e brinca com seus filhos. Brincadeira número 2. Pra provar que a gente pode brincar em qualquer idade, essa é a ideia de escalar parede. Gente, a minha filha me colocou o desafio, sabe aquela coisa de subir no batente da porta? Que você vai colocando a mão e vai subindo? Aí a pessoa vira pra mim e fala, ah, duvido que você suba, mamãe. Imagina, você vai ficar com um desafio desse? Lógico que eu subi, né? Uma dica boa, gente, se permita ser ridículo, tá bom? Eu não sabia se eu ia subir de verdade na parede ou não, mas até que não foi tão difícil. Eu me diverti, horrores. E minha filha fica super orgulhosa de ter uma mamãe que escala a parede. Dica número 3. Patins com obstáculos. Falei patins com obstáculos porque a minha filha gosta de patinar. Então eu pego um hobby dela e vou lá e tento incrementar de algum jeito. O obstáculo nada mais é do que você colocar vários copos no chão, formando uma trilha, ou podia ser pedras, qualquer outra coisa que indicasse o caminho. E você propor pra criança jeitos diferentes de fazer aquele percurso. Então minha filha gosta de patinar, é patins com obstáculos. Se a filha gostar de basquete, jogar de vôlei, jogar futebol, pega o hobby que for dele e tenta transformar aquilo numa atividade lúdica, com brincadeira, com prazer, que você possa se envolver e fazer junto. Dica número 4. Fazer uma atividade de artes. Por exemplo, o caderno de uma folha só. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Oi, gente, eu sou a Carol. Você quer aprender a fazer um caderninho com uma folha de papel, fita e tesoura? Eu vou mostrar pra vocês como é que faz um caderninho com uma folha de papel. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz um caderninho com uma folha de papel. Viu só? Uma folha de papel virou um caderninho. Não é super legal? Dê um minutinho e é uma brincadeira. Dica número 5. Monalisa divertida. Por falar em artes, olha outra coisa super simples e bacana que você pode fazer com as crianças. Você pega um quadro famoso, como por exemplo, da Monalisa, você imprime uma cópia colorida, coloca cheia de materiais em volta. Purpurina, glitter, elantejoula, canetinha, pedaço de tecido, pedaço de papel. E fala, o que você consegue fazer com esse desenho? E deixa a criança livre pra inventar. Dica número 6. Jogos de tabuleiro. Tá aí o tipo de brincadeira que você pode fazer, começar a fazer com a criança a partir dos 4, 5, 6 anos e que você leva pra vida. Seu filho pode crescer e ter sempre a noite dos jogos em casa. A gente adora fazer isso. Bom, gente, tem jogo pra tudo quanto é idade. Vai lá, pega um jogo de tabuleiro, experimenta jogos novos e briga com seu filho. Tenta fazer uma rotina. O jogo no dia às quartas-feiras ou o jogo do final de semana. Tá bom? A dica número 7 é o detetive com cartas. Esse é um jogo que você pode fazer quando tiver com um grupo de crianças por perto. Que a gente tem um vídeo, ó, que tem um card aqui, que explica exatamente como faz. Então vai lá, assiste o vídeo e aprende esse truque novo de como brincar com as crianças usando baralho. Dica número 8. Por falar em baralho, um outro jogo que eu também vou deixar aqui o link pra você poder ver o vídeo e aprender as regras como jogar é o jogo do Mesh Mesh. Você já aprendeu? Já viu falar disso? É um tipo de jogo em que, se fosse um jogo de buraco, sabe? Só que é um jogo de buraco compartilhado, um jogo coletivo. Todo mundo participa das mesmas jogadas. Ficou meio confuso? Peraí, vai lá ver o vídeo que você vai entender direitinho e vê se não é um jeito bacana de brincar com as crianças. Dica número 9. Fazer o experimento de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sabe o que eu escolhi trazer esse experimento? Quem acompanhou a playlist, se você não acompanhou ainda, ó, a gente tem essa playlist, vídeos pra todas as faixas etárias diferentes, 10 brincadeiras pra cada faixa etária. A gente sempre tenta mostrar nessa lista variedade de brincadeiras que vão desenvolver diferentes aspectos da criança. Sempre tem atividade de arte, atividade de movimento, que mexe com a coordenação motora grossa, atividade de ciências, porque a gente pode e deve estimular nas crianças o gosto das ciências, né? Porque eu escolhi esse experimento pro vídeo pra crianças de 11 a 12 anos, que foi a Carol que quis fazer comigo. Ela já tinha 12 anos, ela aprendeu na escola e aí ela trouxe pra mim o jeito de fazer. Dá uma olhada. A sua tarefa é levar uma garrafa pet que tá sem tampa, cheia de água, no fundo de uma bacia, pra superfície, sem as mãos. Então, mãe, agora eu vou te dar um tempo pra pensar, que se eu tenho uma resposta boa? Eu não posso botar a mão. Sem a mão. Com a força do pensamento? Se não é com a força do pensamento e não é com a mão. Gente, já desisti e já coloquei a Carol ali pra me explicar, porque eu realmente não tenho a menor ideia. E pra terminar, décima ideia. Campeonato Mundial de Bate Bolinha. Como assim, Patrícia, Campeonato Mundial? Gente, na verdade, essa dica vem acompanhada da seguinte ideia. Se permita ser ridículo, se permita brincar só por brincar. Podia ser Campeonato Mundial, por exemplo, de pegar a bexica e ver quantas vezes você consegue deixar jogar a bexica pro alto sem cair. Podia ser o Campeonato Mundial de quantas peças você consegue equilibrar de Lego, você consegue equilibrar num palito. Põe um palito de sorvete na boca, coloca uma peça de Lego, depois coloca a segunda, coloca a terceira. E vê quem consegue colocar oito peças de Lego, já pensou? Sem deixar cair. O Campeonato Mundial nada mais é do que, obviamente, você trazer pra dentro de casa uma versão muito particular de um campeonato que envolve você ou seu filho e que vocês vão se divertir fazendo uma coisa interessante. O Campeonato Mundial de Bate Bolinha é o que tem na minha casa. A gente vive competindo disso. Tem horas que eu sou campeã mundial, tem horas que a Carol é campeã mundial. É até bom que a gente se reveza, né? A gente pega a cat de ping-pong, pega a bolinha e fica jogando pra cima. Só isso, gente. Simples assim. Eu e ela podemos passar um tempão juntas fazendo isso. Quer coisa mais legal do que você se permitir passar um tempão fazendo bobeira com a sua mãe ou com o seu pai? Então descobre aí qual é a bobeira que funciona na sua casa. Crie o seu próprio Campeonato Mundial e se permita se divertir com seus filhos. Oh, acabou. Pois é. Eu podia, gente. Vocês não sabem como é difícil pra mim fazer uma lista só de 10. Porque eu passo a minha vida brincando com as minhas filhas, né? Então trazer a minha experiência pessoal pra vocês, eu podia fazer um canal do YouTube só com as de brincadeiras com ela. Só disso. Mas infelizmente, né? Não dá. Tudo que é bom dura pouco. Então fiquei com essas 10. Espero que você goste. Comenta aí, ó. Qual a brincadeira dessas que você acha que vale a pena você fazer? Comenta se você tem alguma dificuldade de brincar com criança mais velha. Você precisa de ajuda pra fazer isso. O tipo de ajuda você precisa. Tá bom? E aproveita, ó. Eu vou deixar aqui o vídeo pras 10 brincadeiras pra criança de 10 a 11 anos. Que você pode continuar fazendo com o seu filho mesmo depois que ele cresce. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.